Ahn, e aí galera, beleza? Mais uma gameplay de leves E é, olha só, de um jogo de Mega Drive Que maravilha Porque o emulador já cacoeta É o Kega Fusion Fu... Fusion! Que merda hein? Ai ai Pronto, tá bem melhor Tá Ahn, a história é bem clichê Bom, no procedimento da gameplay Vocês vão ver porque eu amo e odeio esse jogo ao mesmo tempo Tá, o Bart cai Do céu É, gente No céu não tem pão Mas tem Bart Simpson Tá, a versão que eu tô jogando é do Mega Drive, né? Ah, vai E bom Aqui eu pulo O B eu faço isso E o C eu faço isso Ah E isso aqui é o pesadelo do Bart Ah, agora eu entendi Ah, tem uma folha aqui Eu tenho que pular nessa folha E tem uns minigames aqui Tá, eu vou nesse aqui, cara Eu gosto desse minigame aqui Que eu sei que é o do Comichão e Coçadinha Que Cara, tipo Tem uns minigames que eu gosto e não gosto Como por exemplo esse Eu acho legal Cara, olha só isso O Bart só tem um braço só É, animação bem mal feitinha Nesse jogo Tá Nossa, dá pra matar eles daqui de cima Maneiro Toma Ó, a bazuca Ah, esse martelo aqui é muito bom, cara Na moral E morreu Nossa, aqui parece que tudo quer matar o Bart Vida Cara, e aqui E nesse jogo tem que tomar muito cuidado Porque você Porque aqui você morre por quase qualquer coisa Pelo menos na versão do Super Nintendo Só que eu sofri há muito Sai Aqui é bom pra farmar ponto Sai daqui Nossa Tipo Eles aparecem do nada Ô, louco Tá, vou Deixa eu pegar essa arma aqui Nossa Os aspiradores querem me matar Nossa, double kill Eita Olha, ninja Essa arma aqui é horrível, hein Na moral Nossa, aí vai vir o gato com a arma de fogo Que é a paródia do Tom Tá, e o rato Óbvio que o rato é do Jerry, né O animal Errou Caraca, o filha da puta não morre Nossa Não devia ter pegado essa arma Aê, até que enfim Toma Aê, porra Até que enfim Aê, a marreta Que eu vou pegar minha marreta Nossa Nossa Caralho O que que será que eu fiz pra eles, hein Que eles querem me matar Será que acabou? Ah, não É, acabou Tá E como eu já falei antes Esse é um dos minigames que eu gosto Tá Agora vamos nesse minigame que eu também gosto Vou falar que eu tô fazendo os que eu mais gosto Cara Isso aqui parece jogo de nave, cara É, com uma animação um pouquinho mal feita Tipo no braço do Bart Eita, cuidado Ó Energia Sendo que eu nem preciso Tá Eu precisava, né Se o caso tomasse dano Os balões de crush Ah Eu sei que são as gêmeas que eu gosto em perto da Lisa Tá Que se foda esses balões Ah O Barney Ai Merda Cara Pior que não sei que o Barney tá fazendo o sonho do Bart Vai, né Fazer o que? Boa Cara Aqui eu morri de bobeira Porque esse aqui é facinho, cara Esse cara De matar Ó Morri de bobeira É Ó É Ó Ó Ó Cuidado com essas nuvens verdes Você já viu, né, o porquê Nossa, agora como é que eu vou passar aqui, cara Nossa, tem que arriscar, né Nossa, o foda... Não, o engraçado é Tipo, a minha barra de energia Tipo, olha só a cara do Bart Tipo, eu acho que o Bart fica triste quando eu perco energia Também, né, tipo Tem que ficar triste mesmo Ai, caralho Nossa, pior que os inimigos vêm te atacar do nada Não, vêm te atacar Tipo, a gente ataca e você não percebe Tipo isso De novo esse fudido Eu morri pra ele de novo Porque eu sou um bosta Ah, filha da puta Caralho Nossa, ainda bem que o último chefe dessa área é fácil Ah Filho da puta Tá, agora aqui Vamos ver quem é Ah, o Sr. Burns Excelente, Schmitters Nossa Que bosta Beleza Já vai morrer Tá, acho que agora vai morrer Porque a vida dele tá muito baixa Nossa Coitado do Bart Ah, tem uma coisa legal que eu posso fazer Não, isso Ô, merda Ó Ah Ah, eu não consigo fazer Vai tomar no cu Pera aí rapidinho Que eu vou mostrar outra coisa É só Maneiro, né Nossa Eu encostei na rachadura Não pode Esse aqui é o que eu mais detesto Vocês vão ver o porquê Bartzilla Tá, cara Fora que é muito difícil você gravar os controles Porque o A você dispara aqui Cara Eu falo que você tem que ser muito rápido Esse é o problema Cara Pior que é Assim É muito controle Deixa eu Ah, o A eu atiro aqui O B aqui E o C aqui E debaixo aqui E em cima Cara Fala que eu sempre esqueço Que merda Fala que você é obrigado a lembrar Ah, mesmo assim Vai tomar no cu Nossa 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 Eu não durei nem um minuto Cara Sério Eu odeio esse minigame Nossa Pra eu matar essas tátuas Ó Eu faço isso Genial Deixa eu pegar o skate Deixa eu pegar o skate Ah Merda Nossa Meu chão coçadinha Só que eu vou nesse aqui Ah, o Indiana Bart Que assim Esse minigame Ahn Você é o Indiana Jones Ó E você segura o A E aperta o direcional Pra cima ou pra baixo E os E a vida são os ovos E olha A A cara da Olha a Meg lá Ali ó Manco Tá Mas tem uma espace Que vai ter tipo um puzzle Pra você resolver Sai Sai Sangre de Jesus Tem poder Ai Caralho Quase Na casa do senhor Não existe satanás Show satanás Eu tô seguindo A Jesus Cristo Desse caminho Eu não desisto Sai aqui Sai Sai Ai Porra Ai não Caralho Na moral Vai tomar no cu Cara É Eu tô quase morrendo Morri Nossa E fala que o jogo Acaba aqui Nossa A margem Eu tô de volta Aqui né Eu tive que reiniciar O jogo né Eita porra É porque Nossa Aquele pássaro Me pega Ele me mata Fala Ai Caralho Eu sempre Caio nessa Nossa Nossa Cara Se desesperar É pior E essa é a única dica que eu dou Aí 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 porra Ih rapaz Essa aqui vai ser complicada Ou não Não sei É Vai ser complicado É Eu vou ter que morrer aqui Ah Que mentira Que mentira Cara Que mentira Rala Ai não Filho da puta Porra Ainda bem que eu tenho Emolador do meu lado né Save né A gente vai me ajudar um pouco Porque esse jogo aqui é bem difícil Essa fase aqui é difícil Cara Eu acho que se você fizesse Sei lá Speedrun desse jogo Assim Sem usar save Mano Tu ficar milionário Ah não Ai Aqui eu vou demorar uma eternidade Pra passar Nossa Aqui eu tenho que fazer um monte de gambiarra Aqui Esse é o ruim Agora vai É o retiro que eu disse Ai Quer saber Foda-se Aquele minigame Eu vou pro outro Que eu Que eu gosto Também Que é o da porta roxa Que eu acho Que é o Bart Que assim Ele tá dentro De uma molécula Sei lá Que eu tenho que eliminar os germes Que eu nem sei Onde se passa Essa fase Se passa Em moléculas Sei lá E esse Esses de cabeça Esses aqui São perigo Porque eles ficam atirando Nesse negócio Tipo É Esses que tem Esse capacete aí São perigosos Ai eu uso isso aqui pra assim Inflar Esses germes Até eles morrerem Ah te peguei Filha da puta Ih Quando eu mato um Aparece esses negócio aqui Caralho Ah errou Tá Esse minigame aqui Não é difícil Tipo Você só tem que ter Muita atenção Caralho Cuidado Pronto E bom E a gameplay foi essa Espero que vocês tenham gostado É tipo É uma gameplay Que não foi lá Grande coisa Mas É o que tem Então é isso aí Se gostou Já deixa aquele seu like Adicionar os favoritos Comente E se inscreva no canal Pra dar aquela Força Então é isso aí galera Falou